É aqui na garagem da Prefeitura de Pato Branco que os novos containers são montados e adesivados para depois serem colocados em bairros da cidade. São 200 equipamentos para destinação de lixo orgânico e 100 para lixo reciclável. Para a aquisição desses containers, foram investidos em torno de 450 mil reais, recursos do Conselho Municipal de Meio Ambiente. Matheus Niquetti, que é secretário de Meio Ambiente de Pato Branco, explica que a instalação desses equipamentos se tornou uma necessidade e diz o porquê. A implementação dos containers visa principalmente garantir a segurança do nosso operador. Hoje em dia as normas estão cada vez mais exigentes no que se refere à operação, à segurança dos trabalhadores. Em 2024 tivemos a promulgação de uma nova normativa que ficou ainda mais restritiva naquilo como deve ser feito, o serviço da coleta e os containers vêm de acordo com o que se espera da normativa, principalmente na segurança do operador, quando trata-se de uma operação que é realizada com o caminhão parado. Então o caminhão para, os colaboradores descem, fazem a coleta, o container é virado, volta, se para o local, mas com o caminhão parado. Isso garante ainda mais a segurança dos nossos operadores, sem falar na questão da eficiência da coleta, a diminuição de combustível, de emissões atmosféricas causadas pelos caminhões. Então são uma série de fatores que nós entendemos que está cada vez mais a nível de Brasil sendo cobrado e nós já estamos nos adiantando. Os containers para lixo orgânico serão instalados nos bairros Santa Terezinha, Jardim das Américas, Sambugaro e em parte do Anchieta. Os containers para lixo reciclável serão instalados onde já há equipamentos para destinação de lixo orgânico, neste momento nos bairros Parque do Som, parte do La Salle e do Parzianelo. Antes desses equipamentos serem instalados, os moradores receberão em casa um aviso como esse. Atualmente o município de Pato Branco conta com aproximadamente 1.300 containers de lixo orgânico e reciclável. Com os novos containers adquiridos serão 1.600. A expectativa é que até o final de 2024, mais 300 containers para lixo orgânico e reciclável sejam adquiridos e implementados em alguns bairros da cidade. É importante que a população faça a separação e a destinação correta do lixo. O pessoal não separa direito os resíduos, mistura lixo orgânico com lixo reciclável. Outra coisa importante que o pessoal tem que entender, o lixo reciclável, para ele ser reciclável, ele tem que ser limpo. Não pode ser uma lata suja, ela não é reciclável porque ela está contaminada. Então é importante que o pessoal limpe as embalagens para descartar, não misturar o lixo orgânico com o reciclável, que esse lixo vai todo para a célula do aterro e ali o acúmulo está muito grande. Hoje nós estamos com a célula super lotada, a vida útil dela já está bem curta. O pessoal, a compreensão, separar o lixo, pôr no dia correto da coleta. Tem a coleta da cooperativa que faz semanal, uma vez por semana. A coleta dos containers orgânicos nos bairros é uma vez por semana, no centro é todo dia. Valmir lembra que alguns materiais podem ser deixados no aterro sanitário. Não devem ser descartados dentro dos containers de lixo reciclável. Os containers o pessoal está usando como depósito de entulho, e ele não é um depósito de entulho. Entulho dentro, resto de guarda-roupa, resto de material de construção, a gente vê onde é tudo. O aterro sanitário funciona de segunda a sábado, até às 5 horas da tarde, para o pessoal descartar resto de madeira, resto de construção, resto de galhos que eles podem levar lá, guarda-roupa velha, essas coisas. A gente recebe tudo no aterro. Então não precisa o pessoal jogar no container. O que acontece? Acaba danificando, quebra do container, perca. É o município que está pagando e é o contribuinte que paga esse container que a gente tem hoje aqui. Então quanto mais eles zelarem, é o dinheiro deles que está ali e a gente faz de tudo para cuidar.